O feminismo em Portugal continua a ser uma coisa complicada e muitas mulheres continuam a ter muitos receios de dizer que são feministas, muitos receios. E isso é aromático, isso é o sinal de facto de que temos um caminho enorme a fazer. A OMAR é, se calhar, uma das poucas organizações em Portugal que não tem poderitos nenhum antes que o contrário. Tenho muito orgulho de se assumir como feminista. E o nosso feminismo é um feminismo de pensamento e de ação. Nós aprendemos junto e temos feito muitos debates. Até temos uma universidade feminista e percebemos que isto é um processo e que estamos a aprender sempre. E que há muita coisa para aprender, muita mesmo. Quando nós, no final dos anos 90, começámos a integrar as questões LGBT nas nossas discussões e na nossa agenda. E quando chegou ao março mundial das mulheres e para nós foi muito pacífico e foi muito... Fez-nos crescer enquanto organização, imenso. Portanto, nós aprendemos que de facto é um processo de organização, não está fechado. Por isso é que nós temos que sermos feminismo e percebemos que estas coisas, a interseccionalidade tem imensa dificuldade em dizer a palavra. Destas questões é qualquer coisa que tem que perpassar o feminismo. Estava eu a dizer, e um bocado para responder também àquela mulher que estava naquela mesa, que nós percebemos que o contacto com as escolas, por exemplo, com os jovens e as jovens, é extremamente importante. Portanto, essa é uma marca d'água da nossa associação. E aprendemos imenso com eles, com os jovens e com as jovens, e também percebemos que chegamos a eles pela primeira vez, e que muitas vezes se abrem janelas naquelas cabeças. Isso, para nós, é muito importante. A questão da formação. Mas não é só os jovens. Nós, por exemplo, temos um trabalho muito sério e muito consistente na área da violência com o facto de termos centros de atendimento de mulheres e termos casas de abrigo. Uma das coisas que, para nós, é fundamental, para as mulheres que passam das nossas casas de abrigo, tem a ver com o facto que aquelas mulheres precisam de ser apoderadas. Elas chegam às casas de abrigo completamente destruídas. E, portanto, além de todo o trabalho do ponto de vista psicológico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de encontrar casa, uma outra casa que elas viverem, etc., 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 também falamos com elas sobre os feminismos e sobre os direitos. A questão dos direitos. E, se calhar, só para relatar esta conversa. É assim, sempre que se faz um tipo de debate deste género, aparecem coisas tão dispares. Coisas tão dispares. A questão dos frutriãs e daquela dos frutriãs nunca existiu. E foi, em 1975, a primeira manifestação de mulheres do MLM que ousaram colocar na agenda do 25 de Abril a questão dos direitos das mulheres. Houve alguém que se lembrou de arquitetar uma notícia que apareceu no Expresso e que depois fez um doar lá. Não houve nenhuma queima dos frutriãs. Agora, aquelas três mulheres que ousaram fazer aquela manifestação quase que foram linchadas ou quase que foram vimpadas. A sorte de elas é que a casa da Madalena Barbosa era ali próxima e, portanto, elas fugiram para lá. Mas foi uma vergonha para os homens que fizeram um tipo. E, portanto, nestes debates aparecem sempre coisas tão dispares. E isto significa que, de facto, a nossa sociedade, que tem vergonha de dizer que é feminista, ou, aliás, tem vergonha de dizer que são feministas, precisa de crescer muito. Nós precisamos, nós organizações, precisamos muito de fazer este tipo de debates. Muitos, muitos. Nas escolas, nos cintos mais diversos, vamos ir às manifestações e levar as nossas faixas feministas, em todas elas, seja as manifestações dos sindicatos, seja quaisquer que sejam. É muito importante marcar a diferença. Quando nós, nos fóruns sociais, queríamos que as mulheres estivessem na mesa, não era para ser uma cara laroca, ou para ser a flor na lapela de uma mulher na mesa. Mas a mesa não era para dar a marca do feminismo e das questões dos direitos das mulheres em todas as áreas, em todas as áreas onde fosse possível. E não só para falar das questões das mulheres, ou das questões ditas femininas. Eu não sei se respondia às questões fundamentais, mas aquilo que eu queria era dizer isto. É tão importante que nós fizemos este debate hoje, Marisa, mas nós precisamos fazer muitos mares durante a campanha. Se sempre pudermos colocar estas questões, é extremamente importante. E são mesmo para terminar. É tão interessante. Eu sou uma mulher antiga, como eu já vos disse, tenho 64 anos, e agora tive exatamente nesta experiência da Marcha Mundial das Mulheres contacto com jovens, muito jovens, que vivem cá em Portugal e que chegaram à Marcha assim, a me passando. E depois conversei com elas e a ideia que elas tinham era que não havia organizações mulheres, não tinham esta ideia. E elas são raparigas informadas. São raparigas informadas. E aquilo que eu pergunto é até que ponto aquilo que são as organizações de mulheres em Portugal neste momento estão de tal forma ou fechadas em si mesmas ou enquistadas de uma tal forma que não conseguem abrir-se o suficiente para que jovens que são feministas e que querem ter a sua autonomia e a sua presença na sociedade percebam que afinal existem organizações. É a minha opinião. Obrigada.